Ai, eu tô muito feliz. Obrigada, seu João. Me dá um abraço. Que a vida continua. Você tem um coração que é absurdo, cara. O que é isso? Você andando na rua, dá pra dizer que seu amor de pessoa como você é, cara. Muito surpreso, rapaz, como você. Cara, eu fiquei um pouco bem assustado, mas agora eu tô vendo quem é a sua pessoa. Assustou por quê? Só porque eu tava de bota, shortinho. Vai vir surpreso, você não sabe o que é, né, cara? Você entendeu o que eu tô falando? Entendi. Meu coração é grande, mas tá perdendo pro seu. Não, não. O do senhor é muito maior. Ai, que felicidade mesmo. Mas você assustou com o meu shortinho, com a bota, você viu? É uma imagem diferente do que o senhor quer constrovar. Eu vou falar pra vocês. A gente tem que respeitar o próximo como ele é. E a gente pode viver junto, pode ser seu cliente. Com harmonia, né? É isso. Ai, o senhor me deixou emocionado agora, sabia? Eu nem podia chorar hoje, porque... Foi lindo o final. Foi forte demais escutar aquilo de um bofe hétero dentro de uma loja, com um gay propondo outras roupas pra ele. São tópicos infindáveis aqui. Não quero me emocionar de novo. Eu já falei que não ia chorar.